Toda vez que eu venho pra cima, vou mais... Eu levaria nem os três, não, mas... Você não sabe o que é guerra, não, né? Quando eu avaliar, sim, eu vou avaliar. Ele vai lá na frente do meu. Vem lá atrás. Não pode falar. Não, não pode falar. Pode falar, tudo pode falar. Duolipa? Quem é isso aí? Todas as pessoas do mundo, do mundo inteiro, quer cantar com lima do ar. É, eu tava pensando... Qual que é, Catete? Não é pra concordar, não. Dutch Bieber, come here. We are together. E aí, galera do canal. Hoje a brincadeira é nova e eu que inventei essa brincadeira. Eu não vi em lugar nenhum. Tive essa ideia e falei, Samanta, vamos fazer essa brincadeira aqui. Sabe qual é a brincadeira? Não. Ninguém sabe, né? É nova, né? Ninguém sabe. É, quem falou a Renan? A brincadeira é o seguinte, a gente... A gente vai dar uma situação. Samanta vai falar uma situação. Tipo assim, uma festa. E vai falar três famosos. E aí você tem que escolher qual famoso você levaria pra essa situação. Ah. Tipo assim, ah, sei lá, vou pra uma festa, vou pro... sei lá, vou passar três dias numa ilha. Qual famoso que tu levaria, entendeu? Desses três que ela vai falar. É. Ah, ela que vai falar ou ela só vai falar o local? Ela vai falar a situação e os três famosos, você escolhe um famoso. Ah, eu vou ter que escolher então um famoso dentro dos três que ela vai me digitar. Exatamente. E aí você que tá em casa, brinca também. Você que tá em casa aí, escolhe quem você escolheria pra determinar a situação. E participou com a gente. Deixa seu like no vídeo, não é não? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Cês tão muito mortos, hein? Cês tão muito mortos. Tô muito quieto. Fala aí, Vitor. Fala aí, Vitor. É, pode fazer isso aí, tudo que ele mandou. Tá legal. Pô, cara ruim de jogo, hein? Chama a galera aí e fala, bom, galera, terça e quinta, cinco horas. Não, mas cinco horas depende, né? Tem dias que sai seis. Não, não. É, nada a ver. Nossa. O cara veio destinado a acabar com o meu trabalho, mané. A gente vem a hora que a gente tá assim, entendeu? Exatamente. Ele não entende aí a mágica da internet. Primeira situação. Quem você levaria pra balada? Zé de Abreu, Clarice Falcão ou Ana Carolina? Quem é Ana Carolina? Cantora. Ah, cantora? Cantora. Toda vez que eu venho pra cima, mas... O primeiro era quem, gente? Quem é o primeiro? Zé de Abreu. Zé de Abreu. Quem é Zé de Abreu? Zé de Abreu, ele é ator, não é? Zé de Abreu, mas quem? Poxa, deu pra dar uma palavra. Clarice Falcão ou Ana Carolina. Carol Lima, isso. Carol Lima. Carol Lima. Pô, Clarice Falcão, tu foi longe, hein, Samantaninha. Acho que ninguém conhece ela aqui. Só eu mesmo. É quem? Eu, hein? Tu conhece Clarice Falcão? Quem é? Clarice Falcão? Não. É a filha do Falcão. Quem é Falcão? Falcão, não sei. Ele canta... Eu levaria nem um dos três. Todo mundo escreveu? Quem você botou aí que tu levaria pra uma festa? Ana Carolina. Eu também. Eu não levaria nem um dos três, não, mas... Entre... Eu levaria nem um dos três. Os três parecem chatos, não é? Que isso, cara? Que isso? Eu não conheço. E por que vocês dois levariam Zé de Abreu? Eu levaria Zé de Abreu, primeiro porque ele tem cara de quem curte uma... Pinga. Um goró. Um gorózinho, né? Cachacero. Então ele, com certeza, alegraria o ambiente. Porque o cara gosta que a gente ia conseguir levar outros papos, né? O cara gosta de um pilmezinho também. Tem papo na balada. Ai, todos eles gostam. Você tem que ter levado uma mulher, porque você é casada. Tomar uma... Mas e daí? Tô casada e não posso levar um homem? Não, não. Leva uma mulher. E tu, pai? É isso mesmo agora? Meu pai, meu pai escolheu um homem. Por que vai escolher mulher? Vai ficar chatão contigo, né? Porque tem uma idade parecida com a minha e também deve ficar meio saco cheio de balada. Entendeu? E aí... Mesmo nome, né? Falcacero, né? E pelas opções, né? Eu vou levar a Ana Carolina, né? De que forma? Sei lá. Ué, de carro, né? De carro, leva de carro. Que referência. Mas não tem o que trocar com a Ana Carolina, né? Música? Que não tem como trocar conversa de música? Aquela música que sei lá. E toda vez que eu me... Pô, muito maneiro. Qual é a música? E toda vez que eu me aproximo... Cada vez. Só tem essa também, né? Ah, que isso, cara. Boa. Fala senão que você vai ser cancelado. Ana Carolina? Quanta outra? Não. Eu não sou conhecedor do trabalho dela, mas tem várias aí. Mas então por que você botou a Ana Carolina? É, eu não sei quem é. Esse daí. Aí sobram duas opções. Eu acho que a Ana Carolina é mais jovem desse pessoal aí. Quem? Deve curtir mais uma bagadinha. A Ana Carolina é mais jovem. Mas é pra você levar. Mas eu não conheço essa daí, não. Mas é pra você levar, Tia Rosa. Vou levar, eu vou levar a Ana Carolina. Se ela quiser ir comigo, eu vou levar ela. Mudamos a regra do jogo para não dar polêmica. Ela vai falar a situação, a gente escolhe o famoso se a gente quer levar independente de opção. Porque às vezes até a opção, aí por exemplo, eu não conheço. Aí, né? Ou então você não conhece a Ana Carolina Falcão. Então pode ficar justo para todo mundo? Ela vai falar a situação e aí você bota aí quem você quiser levar de famoso. Segunda rodada. Quem você levaria para a guerra? Pode ser qualquer coisa. Ou para lutar com você, para você deixar lá. Mas ele é meu aliado nessa guerra? Ele pode ser o que você quiser, porque... Ah, entendi. É você que vai escrever. Quem eu levaria para uma guerra? Vou botar o que... Ou seja, é para ofender pessoas famosas que podem acabar prejudicando, né? O meu que eu levaria, eu acho que é bom de conversa, entendeu? É, você não sabe o que é guerra não, né? É, mas vai ser uma horinha que a gente vai conversar, né? Ah, vai. É, qual vai ser o ataque? Vai levantar a mão. Ô, amigo! Para de... para aí que agora não bate papo. Olha que agora vai ter papinho. Pronto? Calma aí. Deixa eu ver o que tu escreveu. Caraca, tu foi lá no cu do bolo arrumar esse cara. Nossa. Olha que tu cavou isso aí. É, da memória, entendeu? Nossa. Eu não sei. É uma guerra. Difícil, espera aí. O momento cavou. Para uma guerra? Mas, tipo assim, seria uma guerra... Guerra mesmo? Tiroseio? Guerra. Ou alguém para ser seu aliado. Ou alguém para ser mais fraco que você. Ou alguém para você lutar contra. Ou você botar na frente para levar o... Pode ser qualquer argumento. Só você pensar no argumento e... A guerra é sua. Suas regras. Cara, para uma guerra é difícil isso, hein? Eu não acho, não. Não acha, não? Não. É, quem vai para a guerra conversar, né? Deve ser. Vai estar nas trincheiras conversando. Mas o pessoal também troca umas ideias. Não troca, não. Ah, troca. Claro que sim, né? Você viu o tiro ontem? Quase que pegou o fulano. Viu que legal? É, porra. É, porra. E o batalhão inteiro aqui. Pronto. Botei, meu famoso. Vamos botar o furo na linha de frente. Vira aí. Na linha de frente e tal. Alcione. Quem é esse? Alcione. Tu levaria Alcione? É claro, cara. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar não. Que é esse? Putin. Putin? Putin. Ah, tá. É o Putin. Puto, é. Tu levaria quem? Por que é o Gilberto Barros? Vai lá, começar com você. Gilberto Barros, porra. Se querendo. Cada um tem os seus motivos, né? E tu, Tiago? Eu botei o Zoli Facundes. Antônio Facundes? Parando que ele é um bom papo. Eu acho que ele é um bom papo. Você vai ficar batendo papo lá na guerra? Ué, mas é o tempo todo guerreando? Não é assim também, não. Não é assim, não. Não é assim também, não. Tem uma hora que você compra a pernilha... É, tem uma hora que você para pra almoçar, pra comer qualquer coisinha. Tomar namorada. Tomar namorada, não é não? Vai ser a pior que... Ué, meu Deus do céu. A guerra é minha, né? Eu devo que eu quiser. Juvenal Antena. Ele poderia tomar mesmo, Juvenal Antena. É. Juvenal Antena. Bom, eu levaria o Rodrigo Wilberts, porque eu acho que ele é um cara sagaz, desenrolado, vai arrumar soluções pra gente lá na guerra. Levar o cara pra morte. Ih, parece muito pacifista, hein? Não sei, não. É, então. Acho que ele vai arrumar soluções. Vai montar uma arma, vai montar um negócio, um esconderijo pra gente lá. Sei lá, eu queria voltar vivo. Acho que ele é um esconderijo. Eu acho uma excelente escolha. Também acho. Porque o Rodrigo Wilber, ele se vira, né, cara? E situação de guerra, a pessoa tem que se virar mesmo. É. E tu? É Putin? Putin. Putin, pra ele ver o que é uma guerra. Pra ele ir lá na frente mesmo. Lá na frente mesmo. Amém, Alacrate. Amém. Amém. Gui, raia. Não erra nunca. Porra, pra ela cantar lá pra tropa, cara. Pra ela cantar pra tropa. É a mesma guerra dela. É a mesma guerra dela. Cara, olha que legal, cara. Não pode falar. Fala. Não, não pode falar. Pode falar, cara. Tudo pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Por isso que eu falei. Não pode falar. Fala Tumpim. Vamos dar uma amenizada agora. Quem você levaria pra jantar? Pra jantar? Sim. Ah, legal. Ih, agora a imaginação já foi longe. Foi longe. Pode ser romanticamente. Pode não ser romanticamente. Ah, não. Romanticamente eu nem vou, né? Jantar? Fazer o quê? Jantar o quê com a pessoa, se não for romanticamente? Também pode ser uma coisa de negócio. Porra, eu vou jantar romanticamente? É, né? Verdade. Quem que eu vou levar pra jantar? Não, eu sou jogueiro, mas tu não, pô. Não, não é romanticamente não, tá? Hã? Não é romanticamente não. Não, eles são casados aqui. Pode ser qualquer jantar. Quem que eu vou levar pra jantar? Pô, veio ninguém na minha mente, pô. Pô, fora... E é que ela não fala brasileiro, então eu vou ter que botar... Ela não fala brasileiro. Ah, vou... Mesmo sem ela falar brasileiro, eu vou... Não quero almoçar com... jantar com ninguém, mané. Ninguém, cara? Nossa. Ninguém. Cara, aí... Eu já botei o meu. Inacessível? Tá, eu já botei o meu. Ai, cara, volta qualquer coisa aí, pô. Olha qualquer coisa. Bota qualquer piranha. Cara, antissocial. Cara, antissocial, mano. Não pode ser o homem, pô. Pode. Pode até botar o homem depois de ser a piranha aí. Melhor, mais seguro, mais seguro. Cara, antissocial, não quer jantar com ninguém, pô. Nunca vi isso. Já botou, pai? Já. Olha lá o que você vai botar também. Caraca, não vi isso. Copiou de mim. Eu copiei de você, não. Pronto? Puxar o saco, né? Você me leva pra jantar. Ah, fofa. Vai lá, Vitor. Mostra aí, pô. Vai lá. Seu Zé. Adnê. Quem? Isso aqui existe? Quem é? Dua Lipa. O que é isso aí? É uma cantora. É esse aí. Eu não falo inglês, mas... Não conheço. É mulher? Não conheço. Por que tu levaria o Lima Duarte? Porque ele vai pagar a conta. O cara é rico, né? Estamos esperando isso, pô. Desenvolva. Gente... Não tem motivo não, cara. Tu quer jantar com o Lima Duarte. Tu só quer jantar com o Lima Duarte. Todas pessoas do mundo, do mundo inteiro, tu quer jantar com o Lima Duarte. Não, eu não queria jantar nem com o Lima Duarte. Esse cara, ó, eu vou te falar. Ó, Matheus, eu quero jantar contigo, tá? Por quê? Ficou aí. Tanta pessoa no mundo quando jantar, que ele tá comigo. Que é mais acessível. É mesmo, Tia Rosa? Tantas pessoas no mundo. Tá mais dentro da realidade, né, Tia Rosa? Tá mais dentro da realidade. Tony Ramos, pô, tanta gente legal. Oi, Tony Ramos, tá meio dodói, não dá pra sair. Eita, ferro. É tu mesmo, Matheus. Sou eu mesmo, tá? É tu mesmo que eu apagar a porra. Então tá bom. Bom, eu botei a Dua Lipa, porque eu acho ela interessante, acho que o jantar com ela é uma oportunidade, quem sabe, de, sei lá, né, conversar melhor, se conhecer mais. Não é não? Eu não conheço a pessoa. Então, Dua Lipa, tá assistindo, já fica a dica aí. Eu não conheço. Fica a dica. Fala uma música da Dua Lipa aí, eu esqueci. Fica a dica, fica a dica. Olha, vai sair o jantar. Fala aí, Mário, qual a música? Aquela do tabozinho lá. Vai sair o jantar. Que isso? Não, não, não. Como é que é? Não, não, não. Canta um pedaço, gente. Não, aí não, cantar não. Ai, gente, não tá gravando não. Eu não sei cantar a letra da música. É só pra eu cantar. Tu gosta dela, tu quer saber a música dela. Não tem vergonha não, gente. Gente, bota aí no Google. Bota aí no Google. Nunca ouvi falar, gente. Ali, dê suas explicações que eu tô muito curiosa. Não, José, pra ver se sai um jantar. Um jantar romântico. Aí pegou mal, né? Aí pegou mal, porque tinha falado... Ele não vai levar você, não. Olha lá. Mas é porque perguntou... Mostra aí, pai. A gente tava falando de famosos. Mostra pra galera. Mas é famosinho, né? Aqui, a Dine. A Dine? Por quê? Porque eu acho que a Dine é um cara super inteligente, cara. Eu pensei num jantar pra bater palco. Minha mãe não é não pra tu levar no jantar? Então, cara, mas... Minha mãe foi uma figurinha repetida. É, eu tava pensando... É o quê, cacete? É o quê? Não é pra concordar, não. Não é que você vai pedir um beijinho agora pra te passar, não. Eu tava falando pessoas famosas. Minha mãe é famosa. Ela é famosa. É porque você já janta com ela todo dia, né? É. Aí tem que fazer uma outra atividade. Justo. Defende não, Samanta. Defendo sim. Eu não entendi. Eu não entendi a sua defesa aí com o seu Zé. Não entendi. Não gostei. Falei que tem que fazer uma outra atividade. Dar um diamante. Eu quero um jantar. Eu quero chegar fora da redenção agora. Quem você levaria pra um cruzeiro com tudo pago? Não vem falar que não faria cruzeiro, não. Que ele já olhou com essa cara e não faria um cruzeiro. É. Um cruzeiro? Um cruzeiro, tudo pago? Tudo pago. Mas quem que vai pagar ele? Pode botar a Dua Lipa de novo? Brincado. Tá outra pessoa. Tá tudo pago, pra você e pra pessoa. Que isso, né? Você ganhou seu ingresso e mais uma. Você pode levar alguém. Pronto. Vamos até Zoludem? Então vai, Vitor. É, leva a mim. Quem tu levaria, Vitor? Por quê? Pô, Zeca Pagodinho. Por quê? Porque a bebida é gratuita, né? Ele ia se fartar lá, fazer uma graça, brincava caramba. Ele ficava só na aba rindo. É. Mas é gratuita pra ambos. Cara, não consigo brincar na minha cabeça, não. É, ficava na aba dele em que... Não, na aba dele... Ah, de sucesso. Ah, e tal. Será que tem match, você e Zeca Pagodinho? Vocês estão na mesma vibe, será? Tão, pô. Tão? Ele bebe... E aí, ele bebe minha parte também. Pô, olha aí, ó. Que legal. É, ele canta. Vai animar... Minha vez, vai animar o... A barquinha, né? Bom, eu levaria Débora Seco. Porque eu gosto dela e eu acho ela super divertida. É isso aí, pô. Débora Seco, do nada. Do nada, é. Não, porque eu gosto da Débora Seco. Eu também vou levar uma aqui aleatória. Eu gosto dela. Eu acho ela animada, divertida. Eu gosto de pessoas divertidas, velho. Eu levaria a Samanta. Levaria um palhaço, como não tem. Eu levaria a Samanta. Ah, que puxa saco da porra. A gente pensar uns conteúdos. Você já fez navio, Samanta? Nunca. Aí, pronto. Botar foguete, você tinha pensado em fazer os conteúdos. Ia levar a Samanta. Ah, pô, obrigada, cara. De nada. Tinha cara, né, Samanta? Muito boa opção. Tô aguardando, tô aguardando esse momento. Só que ela é vegana, né? Ela não ia comer várias coisas do navio. Ia ser linchada. Ela ia passar uma fome bonita. Ia passar mal, o labirintite ia atacar, mas tudo ia ficar bem no final. E você, Dona Alice? E você, mãe? Olha, eu levaria o padre Lancelotti. Puta, que padre. Que isso, gente. Acaba o vídeo aqui, porque eu não sei o que é. Eu acho que ele merece esse descanso. Não, acho que por tudo que ele faz, ele merece esses dias de descanso. Não fazer porra nenhuma. É o Lancelotti? É o Lancelotti, né? É o Lancelotti, é. É o Júlio? Ele merece o galardão, né? Eu acho que ele merece um 0800, assim, regado, né? Enche a cara, né, pô? Não, enche a cara, porra. Ele pode ver sol, ele pode se divertir. Mas ele pode querer encher a cara, hein? Pode querer encher a cara também, porque padre não é santo, padre é humano. Ele pode tomar vinho, né? O que a mamãe tá dizendo é meio que dar um prêmio pra um cara que faz um trabalho excepcional. Exatamente isso, entendeu? É dar aí o direito de descansar, dar a descansar ali de alguns dias. Basicamente isso. E você, seu Zé, quem você levaria? Eu levaria Tia Rosinha e Vitor. Pra onde? Pra onde? Vamos pra jogar, né? Vai pegar pros peixes. A verdade é que isso aqui fica só na intenção, porque... Vai pegar pros peixes. Tia Rosa não vai entrar num cruzeiro de jeito nenhum, ou vai? Não, não vou. A gente dopa ela antes. Não vou, não vou. Não entra num cruzeiro de jeito nenhum, porque... Porque eu tenho medo, eu enjoo. Não, você nunca foi. Você não pode saber se você enjoo ou não. Eu vim da minha perna pra cá de navio, nega. Caceta! Há quantos anos? Há quantos anos? Pô, tu tinha 10 anos de idade. Não, em 1900 anos de idade. Há menos? Tinha 5 anos de idade. Eu nem lembro. Eu lembro, tinha muita coisa. Olha, um... Veio direto a vez de titaní. É. Quase... Tu veio no bagulho ali, ó. Tu veio na caravela, né, Tia Rosa? Não, você quer me botar comidinha de peixe. Tu veio na caravela, não é um bagulho de que nem hoje, de navio. É, de caravela. Não, você vai comigo. Não é naquela vela? Hã? Você faz uma mão comigo num cruzeiro. Não vou, não, Alice. Ah, vai sim. Mas hoje em dia é balança como era? Não, pô. Você nem sente. Só toma um jornal. A gente vai fazer isso. Ela vai e toma toda. Toma um jornal. É porque seu Zé quer aqueles navios imensos, quer ficar 9 dias na porra do mar. A gente pega um cruzeiro. 9 não, cara. Eu quero ficar muito mais, porque você não faz. Pois é. A gente pega um cruzeiro em 3 dias, eu, você e faz, só pra você tirar esse medo. Fátima é a outra irmã dela, só pra contextualizar aqui. E a Vaninha também, a Vaninha também. Essa é a tua ideia de que... Não, eu vou com o Zé Zé, não vou contigo, não. Ele já tá me convidando, eu e mesmo. Ah, então eu vou tomar no seu... É só... Vai tomar no seu... Vai ficar em terra, então. Tu quei com ele, porque isso é que vai ficar em terra, né? Quem você convidaria pra gravar um vídeo no seu canal? Se vocês tivessem um canal. Você tem no canal. Se eu tivesse um canal? Convidaria quem? Justamente, eu quero saber. Você tá falando que é artista? Você tem um canal no YouTube. Quem você convidaria pra gravar com você? Pra fazer isso aí, o que vocês fazem? Então, um artista, no caso? Quem você quiser. Ah, quem eu quiser... Não, porra, é o... Ai, que maluco. Já é a questão da padaria. É, eu gosto muito dele. Porra, que pergunta de maluco. Ué, tô querendo saber quem que eu posso levar você, levar isso, levar todo mundo, hein? Ah, mas tu já gastou, Matheus. Já gastou, já foi, já foi. Famoso. Famoso? Matheus é famoso. Não, famoso, Tia Rosa. Porra. Ah, mas aí é com famoso, porra. Ele é famoso, vou te mostrar depois do vídeo. Ele não é. É famoso, porra. Ele não é famoso, porra. Não existe, né, Tia Rosa. Vou te mostrar. Puta que pariu. Ele leva pra onde, afinal? Oi? Pro canal. Pro canal? Pro canal. Pro seu canal. Pro seu canal. Ah, pro meu canal. Ah, tá. Ah, velha surda, meu. Nossa, esse canal. Esse canal vai ser chato, bacana. Ah, uma ropa. Quem tu levaria? Rafael Portugal. Rafael Portugal pro teu canal? Por quê? Ah, achei ele engraçado só de olhar pra cara dele e já rir. Então, pô, fazer as graças aí no meu canal, né? Ia ser um canal de humor, então? Não, ele ia fazer humor. Só ia ficar ali... Fazendo nada. É. No teu canal, tu não ia fazer nada. Ah, ia entrevistar o cara aí. Tu ia entrevistar o cara? É, não sei disso, só pra gente entrevista, né? A gente perguntia, deixava ele trabalhar. Tá certo. Isso aí. E tu, Tia Rosa? Roberto Carlos. Roberto Carlos. É, eu achei que tem história pra contar. O jogador ou o cantor? O jogador, claro. Não, o cantor. Que jogador? Tá bom. Eu botaria o Justin Bieber. Tinha uma grande atração pro meu canal. É, agora o negócio do... Coisa agora é só... O negócio dele é... É, porque o bagulho que pô... O negócio do bichinho aqui... Imagina. Falar com a gente, ela fala, caralho, o Justin Bieber. O Zé das Couve, o Zé Maria... Ia ficar engraçado que eles não iam se entender. Não, geral, eu ia falar, pô, o Justin Bieber no canal Matheus. Matheus é foda. 100 milhões de views. Pô, o bagulho ia bombar, imagina. O Justin Bieber aqui no canal. Pô, eu não pensei nisso, hein? É, pensando nisso... O Justin Bieber, a pessoa ia ficar doida. Falar, cara, o moleque, pô, trouxe o Justin Bieber. Bagulho gigante. Ia ficar grandão. Entendeu? Vai trazer ele? Pô, né? Se Deus quiser, se Deus abençoar, quem sabe um dia... Aí, Justin Bieber, tá convidado a vir aqui no canal, hein? Pô, isso aí, aí sim. É melhor ser o Cristiano Ronaldo, então, né? Que aí é português, pelo menos você conversa com o cara. Ah, é, também é bom. Também é bom. Mas o Justin Bieber ia ser legal, porque a gente ia desenrolar aqui. Madonna... Justin Bieber, come here. We are together. Eita, isso! E de o que é a Pitu? Igual eu não disse, né? E de o que é a Pitu? Nós estamos juntos, chefe, parece. É. Eu não troco meu chante pelo ok de ninguém, né? Vai lá, e tu, mãe? Ah, olha, eu botei... Eu convidaria alguém do coração. Então eu coloquei Pedro Scooby. Pô, mas de novo? No meu canal? Ah, tá. Ele nunca foi no meu canal? Acho que ele tem muita história pra contar. Ele é um cara super do bem, super... É verdade. Eu sou apaixonado por esse menino. É um doce mesmo. Oh, que fofinho aí, Pedro Scooby. Eu chamaria... Até falei numa outra vez. Verdade. Eu chamaria o Paulo Vieira. Boa escolha, tá? Porque da mesma forma como ele colocou ali... Quer dizer, eu pensei no teu canal, né? Não tava no meu canal, não. Não, eu pensei no meu canal. Mas eu sei o que? De entrevista? É. Você cantar com ele? É, eu até canto. Ele não desenvolve não, hein, Rosa? É? Ele não desenvolve não. Tu sabe qual é ser? Porque eu já vi algumas raras entrevistas assim. Comenta que desenvolve sim a entrevista. O Paulo, então, é uma tranquilidade. Porque o cara é uma sumidade inteligente pra caramba. É só dar o... É gente boa mesmo. É gente boa mesmo. O negócio é só dar o... Ficou bem no ar. Ficou bem no ar, né? Ficou muito ouro. É só dar o... É só dar o... É só dar o... É só dar o start. Ficou muito ouro. Dá o microfone na mão dele que ele se vira. É, dá o start que ele é muito bom. É só apertar o botão que já era. Então vamos lá que tá acabando. Quem você levaria pra uma aula de crossfit? Porra, ninguém. Não faria essa sacanagem com ninguém, cara. Você, cuidado. O que é isso? Cuidado com o que você vai falar. Vou botar você só de sacanagem. Não, tudo bem. Então tá, né? Vamos lá. Gente, você levaria pra uma aula de crossfit? Nossa, mas tipo... Tu achou merda? Aliatório, não? Hã? Acho que você botou a melhor coisa que eu. Não? Não sei. Quem é a aula de crossfit? Eu fico no furisco. Aí você foi na verdade, galera. Tá grande, minha irmã. Porra. Só pra mim. Só pra ela. E aí? Ele falou que não. Ai, gostei. Eu fui no furisco. Mostra aí. Já pode mostrar o teu. Quem tu levaria pro crossfit? Então continua. Então continua. Ela é foda, né? Então continua com o jogo. Ela é foda. Até me desconcentrou aqui. Por quê? Por quê? Ah, não precisa explicar muito, não. Ai, gente. Caramba. Dona Alice, você já escreveu? Ah, vai valer? Eu já. Quem você escreveu? Quem você levaria? Ué, por que não valeria? Eu botei jodô todinho. Quem? Ai, ó. Ela tá mal doce na cara. Não doce não. Ela tá nessa pegada mesmo. Ela emagreceu 50kg já. Mostra aí, Zezinho. O meu é... Eu pensei no Mion, que gosta dessas paradas, né? Verdade. De malhar e não sei o quê. É, os três até agora estão nessa vibe de fitness. O Belo também é meio fitness, né? Né? A Jojo tá nessa onda. Ele é menos que o treinador lá. É. Pronto. Pra fazer companhia com o nosso querido Belo. Vou levar... Ela vai fazer tudo de peso no crossfit. Tá bom. Assim eu não faço nada. Eu levaria o Gabriel Pensador. Não sei por quê. Eu acho que ele é um cara interessante, assim, maneiro, gente boa. Eu gosto. Ia dar uma malhada lá comigo, a gente ia conversar. Crossfit? Acho que ele ia fazer rima enquanto você estivesse malhando lá. Crossfit? É, no crossfit. É. Ele parece ser um cara iniciante que nem eu. Não tem cara de ser crossfiteiro. Mais crossfit? Faz o quê? Era uma chance de começar uma amizade. Empurra pneu. É. Empurra pneu, golaça toda. É, puxa carrão. Ah, mas porra. Aí depois da aula, a gente começa, né? Última categoria, última situação. Quem você chamaria pra enfrentar uma fila no aniversário Guanabara? Uma vila? Uma fila. Ah, uma fila. Um aniversário Guanabara. Ai, quem eu chamaria? Quem eu chamaria? Ah, mas deixar ela na fila, né? Porque eu não fico nem a pau. Eu posso... É se ela viver, né? Até o final. Ô, Samana, tem que ser artista? Famoso, conhecido, né? Então não vai dar pra botar o que eu queria botar. Famoso na fila do pão? Pra encarar a fila, né? É, junto contigo. Gente, você não vai conseguir nem chegar na fila. Vocês nunca viram o aniversário Guanabara? Ô, o Vitor... Ô, Tia Rosinha. O Vitor sai de casa, não? Ah, você só falou de fila, minha filha. Você falou pra encarar a fila. Fila do Guanabara. Você nunca ouviu? Não, ele não conhece, coitado. Mas não tem mais essas filas, não, gente. Tem, sim. Aniversário Guanabara. Deixa eu fazer aniversário Guanabara pra tu ver. Aniversário Guanabara, não. Não tem mais isso, não, gente. Escreve aí, meu filho. É tudo pelo entretenimento, cara. Você não consegue alcançar o nosso pensamento. Caralho, Samanta, eu vou levar você só de sacanagem. Porra, tá perturbando, mané. Porra, você que não entende o negócio do vídeo, tá bom. Vai, vira aí. Samanta Alves. Samanta Alves, pô, vai levar. Vou levar você mesmo. Se Samanta, qual era o sobrenome dela? Lima. Pronto. Pronto. Você fala duas vezes no vídeo é uma honra, né? E você, Tia Rosa? Levaria quem? Graciela Barbosa. Por quê? A da bundada que tá falando. É, não sei. Eu tô pensando em fila lá. Eu levaria o Sasson Somano. Que aí, se tivesse muita fila, ele já arrumava o barraco lá logo. Falava, ó galera, lei do consumidor, não pode ficar mais meia hora na fila. Isso aqui não vai dar, porque é muito... Levaria ele pra fazer um barraco lá. Você, dona Alice. Gente, vocês pensam, né? Rapaz, eu não pensei em ninguém, não. Não, senão eu vou ser cancelada. Eu vou ser... Eu vou ser chutada, execrada. Não dá pra ser um padre não, mãe. Pelo amor de Deus, pô. É, padre não. Eu vou ser execrada. Qualquer pessoa que eu colocar aqui. Também não vou colocar um amigo, né? Com uma furada dela. Uma furada dessa? É, bota o... É, a mina vai fazer essas coisas, minha filha. Do quem? Pode ignorar. Aline, tem medo pra assumir, amor. Vou botar ele, então. Pra estar junto em qualquer situação. H-U-L-K. H-U-L-K. O jogador Hulk? É. Algum motivo, por exemplo? Não. Só que levar. Prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Eu não pensei em ninguém. Ah, Zézinho, você não tem inimigo? Você não tem inimigos. Que pode levar pra furada dessa aí? Aí não é uma questão de inimigo. Pessoas que eu não gosto. Então, é que eu digo. Eu não gosto de inimigo. Porque é comum é uma roubada, né? Pessoas que eu não gosto. Ô, Sra. Rosinha, tu é inimiga da Graciana e Barbosa? Eu sou. Ah, tá. Porque a bunda dela é maior que a minha. Entendeu? Eu sou invejosa. A bunda dela é maior que a minha. É uma questão mais dura, né? Esse é o problema, né? Pô, bota aí qualquer pessoa na fila do Guanabara aí, pô. Pô, bota o Luiz Castro, sei lá, qualquer coisa. Vá, rapaz. Tudo vai caminhar. Tudo vai caminhar pra política. Esse que é o problema. Pô, bota a produção toda aqui, ó. Caraca, Luiz Castro, Gabigol. Bota o Drake, pô. O Drake que furou o show aqui do Lollapalooza. Ele furou um show. Bota a Madonna. Bota a Madonna. Bota a Madonna. É, o Anderson Silva. O Drake desrespeitou a gente furando o Lollapalooza. Bota ele na fila do Guanabara. Quem? O Drake. Quem é Drake? O Josh. Nem sei se é com Y ou com I. É com Y. Levaria o Neymar. Levaria o Neymar? Na fila. Então, ele não tá acostumado, né? A ficar na fila. Tudo dele é... Entra direto. Uma novidade pra ele, né? Na vida dele, né? É uma novidade pra ele. Pra ele ver como é que é. Mas não é pra ficar na fila, não, Zezé. É pra ficar na fila, porra. Que? Não é pra ficar na fila? Mas ele falou que ele já faz isso, que ele vai direto atualmente. Quem? Então, aí... A gente já foi num negócio... Eu nunca fui, não. Mas eu já vi. Eu já vi. Não tem nada que fui na fila, não. Nem todo mundo foi na fila. Mas a verdade também aqui é uma só. Você imagina. Quando eu chegar lá com o Neymar na fila... É todo mundo tumultuado ali... Acabou a fila. Acabou a fila e você entra. Gente, é isso? É, beleza. A estratégia é essa. Cheguei pro Neymar lá... Tá certo. E todo mundo, ó... Vai pra lá e eu... Vai na fila, acaba a fila... E ele entra. Tem mais uma? Não, acabou. Ah... Vai de novo mais o Neymar. Ah... 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 Samanta, tem mais uma? Não, agora acabou. Ah... Inventa mais uma aí, pô. Tá empatado, pô. Tava tão bom. Tava tão bom. Tem nota não, Zezinho? Zezinho só fala em nota. Tem não? Não. Agora que eu ganhei... Tô aqui caixando a minha vaca encefálica, né? Não tem nota? Como é que pode o negócio dele? Ganhei, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conta aí pra gente o que você achou desse vídeo. Se você tiver gostado. Se você não gostou, não precisa contar, não. E... Conta também pra gente melhorar, né? É, verdade. Dicas construtivas, exatamente. Reiter não, tá? Xingamento construtivo. Críticos construtivos. Então, todas as terças e quintas, 5 horas da tarde, estaremos aqui. Ativa o seu sininho, se inscreve no canal. Muito importante se inscrever no canal. E até a próxima, pessoal. Até a próxima terça ou quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.